Este é o projeto Bokashi no anime, hoje abriremos mais observações sobre uma película de Vitório de Maio ou Vítor de Maio. Como vemos na foto da Gazeta de Petrópolis, o anúncio das exibições propostas, o número 11, 11º da lista, cujo nome seria Um Almoço em Família, é apenas evidenciado por este jornal da Gazeta de Petrópolis de 1897, isto pois não existem informações ou qualquer relato de um curta dentro deste segmento no ano de 1899, isto é, o único registro de fato que se tem é esta imagem do Jornal da Gazeta. Outrora realizando buscas e referências, o Mokashi no anime se deparou com uma película francesa, novamente dos irmãos Lumière. Esta seria Le Ripus de Bebe, também conhecido como Baby Steiner e Faden de Bebe. É um documentário mudo em preto e branco de 1895, dirigido e produzido por Lois Lemier e estrelado por André Lemier. O lançamento original desta película foi em 20 de fevereiro de 1896 no Reino Unido. Como podemos ver aqui claramente, cerca de um ano depois das exibições desta película aqui dos irmãos Lumière lá no Grand Café, nós temos aí então um ano depois aproximadamente Vitória de Maio ou Vitória de Maio aqui no Brasil, trazendo esta película o que acreditamos, o que muitos acreditam ser de fato a película dos irmãos Lumière aqui para o Brasil com este título alterado. Então, este filme proposto por Vitória de Maio sugere o nome de um almoço em família, mas a película dos irmãos Lumière propõe uma família tomando café da manhã no campo, da qual podemos analisar claramente semelhanças entre os nomes e o que está sendo proposto aqui nestas imagens gravadas deste filmete. Então, poderia Vitória de Maio ter alterado o título e exibido esta filmagem? Análises feitas apontam que sim, tendo em vista as observações de Alex Vianna e Adhemar Gonzaga, onde sugerem que estas películas sejam estrangeiras e seus títulos foram alterados para chamar a atenção do público petropolitano.